Dando continuidade a nossa série sobre os 58 anos da Diocese de Apucarana, vocês que estão acompanhando desde o início estão vendo que nós temos muita história para contar, mas principalmente para relembrar. Hoje nós vamos para o nosso quinto episódio, que vai falar de Dom Luiz Vincenzo Bernetti. Que foi o terceiro bispo da Diocese de Apucarana. Dom Luiz nasceu enfermo na Itália aos 24 de março de 1934. Aos 15 de agosto de 1950, vestiu o hábito de religioso da Ordem dos Agostinianos Descalços. Ele foi ordenado presbítero em 1 de junho de 1958 na sua cidade natal. E com apenas três anos de sacerdócio, ele optou por deixar a Itália e ser missionário no Brasil, vindo para cá no dia 21 de março de 1961. E em 12 de junho de 1996, ele foi nomeado Bispo Auxiliar de Palmas, na Diocese de Francisco Beltrão. E nomeado Bispo na Diocese de Apucarana, no dia 2 de fevereiro de 2005, pelo saudoso Papa João Paulo II, hoje mais um santo em nossos altares. A posse de Dom Luiz se deu no dia 21 de abril de 2005. E essa história eu relembro bem porque eu tive a alegria de vivenciá-la. Na ocasião, até eu e meu esposo fomos juntamente com o Dom Domingos, acolhê-lo no pedágio na entrada de Arapongas, para trazê-lo para a Diocese de Apucarana. Ali nós passamos pela Igreja Santo Antônio, onde existia todo o povo, a igreja estava cheia para conhecer o novo Bispo, e dali seguimos para Apucarana. No caminho, me lembro de ver pessoas na entrada de Aricanduva, em outros pontos, com faixas e bexigas para acolherem esse novo Bispo. Ao chegarmos, tinha uma multidão em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana. Todos aguardavam o Bispo. Ali desceu do nosso carro o Dom Luiz e o Dom Domingos, e aí então Dom Domingos entregou a ele o crucifixo e se preparando para a entrada na igreja. Na ocasião, o pároco da Catedral Nossa Senhora de Lourdes era o padre Voltarelli. Me lembro ainda do Dom Luiz batendo na porta, ele abriu as portas da Catedral ainda vazia, para que os bispos pudessem entrar e depois todos os fiéis. E é tão gostoso rever essas imagens, que a gente vê nossos queridos sacerdotes de hoje, jovens sacerdotes, até diáconos, que participaram desse momento assim, tão especial e tão sublime. Uma outra marca importantíssima que temos aí nos registros, são as fotos do Dom Domingos entregando o báculo ao Dom Luiz, com aquele afresco da Catedral lá em cima. Momentos assim, únicos que a diocese vivenciou, e com alegria foram registrados e a gente revê mais um pouquinho agora. Música Amém. Depois do Dom Luiz ter assumido como bispo, na época eu já estava na comunicação com o programa Semente de Esperança e fiz várias entrevistas com ele durante o seu episcopado. E certa vez ele me contou em entrevista como se sentiu ao ser nomeado bispo da Diocese de Apucarana. Vamos rever isso. Quando fui nomeado bispo de Apucarana, eu aceitando. Primeiro, levantei de noite porque não estava conseguindo dormir certo. E tinha o gravador, gravei, escrevi essas palavras textuais. Não quero ser impertinente, mas não gostaria que se dizesse que o Santo Padre e o Papa promoveu Dom Luiz. Porque não é uma promoção. É um serviço que devemos prestar à igreja. Isso coloquei, eu anuncio no discurso e repeti também essas palavras. E ainda continuei com a palavra de Santo Agostinho. É um serviço que aceito por obediência e quero fazer com amor. Em outra entrevista, ele me falou sobre o carinho que sempre teve pelo nosso clero. Palavras doces e emocionantes que valem a pena a gente rever também. Especialmente, o bispo lucra bastante porque é sucessão dos apóstolos, tem uma missão especial na igreja e tem a aprendida do sacerdócio. Agora, humanamente, é um peço. É sacrifício porque cai sobre a figura do bispo ou sobre as costas do bispo muitos problemas que não são dele. Mas ele, como pai, como bispo, deve procurar sobre ele. Deve ter um coração aberto para todos os padres da sua diocese. Eu, inclusive, costumo dizer, e não é para vangloria, mas verdade. Os padres são os meus filhos. E são os melhores. Porque são meus que Deus me deu. Estou até emocionando, não é? Deus me deu esses filhos, eu devo tratar dele com todo amor e carinho. O presente de Deus. Por isso que digo, são os melhores, são os meus. Tenho responsabilidade perante Deus, destes padres. E aproveito esta oportunidade para dizer às pessoas que estão ouvindo, de fato, eu agradeço a Deus todos os dias pelos padres que Ele me deu. Como grande devoto de Nossa Senhora, Ele também externou esse sentimento através de mais uma entrevista que fiz com Ele. Eu sou pastor, desde os dias, indignamente. E sempre lembro, já lembrei até no dia que também posso, as palavras de Santo Agostinho. Com você, eu sou ovelha. Com você, eu sou ovelha. Para vocês, eu sou pastor. Ser ovelha é uma graça de Deus, porque para o batismo, nós todos somos seus filhos. Ser pastor é uma responsabilidade que Ele me deu e da qual eu devo prestar conta. E por isso, eu confio e espero as vossas orações, porque me sinto pequeno, esperando uma responsabilidade tão grande. É uma igreja que não é pequena. No dia que tomei posse, eu pedi na humilha de não exigir muito de mim, porque não tenho muitas coisas para dar. Mas o que eu tenho é com todo o coração que reparto com os meus irmãos. Quando fui nomeado bispo de Apocorana, eu fiquei apavorado. Mas depois, sabendo que a Padroeira era a Nossa Mãe, Mãe Santíssima, o título de Nosso Senhor de Lourdes é a Mãe. Então já a Sua presença e a Sua proteção, a qual eu confio, me deu conforto e me deu coragem. Ai de nós, se não tivéssemos uma Mãe. Inclusive, eu muitas vezes digo até nas homilias. E quando tenho oportunidade pessoalmente, os nossos irmãos separados, os sementes de Línguos, eu tenho pena de vocês, porque você não tem Mãe. E nós temos uma Mãe que é a Mãe Santíssima. A Mãe de Jesus é nossa. A Ele nós podemos recorrer sempre, com humildade e confiança, porque mesmo que não alcançamos a graça que desejamos, sempre alcançamos uma graça e a Sua bênção. A gente se ter reunido afetivamente a Mãe Santíssima, sabendo da experiência humana e espiritual que ela fez com o Filho de Jesus, é para nós muita alegria e muita esperança. Por isso, penso a todos, gostaria que assumissem o que eu vou pedir agora. Que não esqueçam, sobretudo no âmbito da família, antes de deitar, porque de manhã é difícil, o pessoal levanta a hora diferente, mas antes deitar, pelo menos deitar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e ir dormir com a bênção de Nossa Senhora e do nosso Pai do Céu. A gente dorme melhor e sabe que os santos protegem a nós, as nossas casas e os nossos bens. Porque Deus nunca esquece dos seus filhos e Nosso Senhor também nunca esquece. A Diocese de Apucarana teve a alegria de celebrar com Dom Luís o seu Jubileu de Ouro de Vida Sacerdotal, que contou com a presença do anúncio apostólico da época, Dom Lourenzo Baldisseri. Nesse dia, nós fomos autorizados a entrar no aeroporto de Londrina para fazer os registros de quando Dom Lourenzo desceu do avião, cumprimentou o Dom Luís, seguindo para a sala de espera, retirada das bagagens aí, e os dois saíram do aeroporto, se dirigindo para Apucarana, lá na Catedral. Dom Lourenzo deu uma coletiva de imprensa, e à noite a celebração jubilar linda, presidida pelo anúncio Dom Lourenzo, e depois a festa. Então tudo isso também nós tivemos a alegria de registrar e vamos vendo agora. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E nessa ocasião jubilar, também pudemos fazer mais uma pequena entrevista com ele, que nós vamos ver agora. Como é que está o coração do nosso bispo nesse dia em que celebra o jubileu de ouro de ordenação presbiteral? Olha, por incrível que pareça, está bem. Como já falei com o senhor, as circunstâncias, que são muito emotivas, é uma paixão. Consegui me contratar tranquillamente. Também porque isso não é verdade. Eu sou apenas uma pessoa, mas quando os nossos católicos prestam homenagem a um sacerdote, a um padre, é para o sacerdote. Então eu me sinto neste momento representante de tantos padres, não só da nossa igreja inteira. Homenagem é para todos aqueles que recebemos a graça e a obrigação, respondemos sim a Deus. Agora, Dom Luiz, além de todos os bispos e arcebispos presentes na celebração, que eu acho que é uma alegria saber que cultivou amigos até no pouco tempo em que está no Paraná, e ainda contar com a presença do anúncio apostólico, o que significa isso para um bispo? Nem eu sei dizer, porque de fato não foi o que convidei a ele, não. O que convidei a ele foi o recente com o grupo. E ele aceitou tranquilamente, a primeira vez que me encontrou, falou, estarei, nos deu 50 anos, estarei lá. Eu, de fato, fiquei admirado. Tenho uma certa amizade com o Dolorenzo, porque quando ele veio no Brasil a primeira vez, eu era bispo auxiliar do César de Palma do Físico Beltrão. Fui pegar ele no aeroporto, levei, talvez por isso. Mas toda vez que me encontro, ele me cumprimenta e sinto que tem, de fato, uma amizade verdadeira. É a bondade dele, não é? A bondade dele, sim. A presença dele aqui, eu acho que, sem dúvida, já comprova essa amizade verdadeira. Não, sem dúvida. Tanto que os meus colegas, isso me esqueci de falar hoje. Nós somos agora nove padres que nos ordenamos no mesmo ano. Éramos onze. Dois morreram no ano passado. E me telefonaram de lá, me esperando para ir. E falei que eu celebrarei aqui, depois iria lá. E que na minha celebração de 50 anos, o núcleo apostólico estará presente. Até a eles eu avisei. E mandei a ele todos os convidinhos. A eles eu mandei. Os convidinhos aqui foram também a equipe que mandaram. Mesmo convidinho. Bom, Dom Luiz, em nome da TV Paraná e de toda a Diocese de Apucarana, nós só temos que lhe dar os parabéns nesse dia de hoje. Sabemos que é uma vida toda praticamente dedicada ao serviço do reino. E que o senhor a cumpre tão bem. Bom, eu agradeço o que encontro de gentileza do povo. E tenho experiência, trabalhei em muitas paróquias. É aqui que é onde encontrei, pelo menos pessoalmente, um povo mais afetivo e mais aberto. Por isso eu agradeço. E não mereço tanto. Porém, agrada sempre saber que a gente é bem aceito. Procuro fazer o possível, mas não chego lá não, porque temos as nossas limitações. O povo é bom. E sempre digo aos padres, não temos nada que reclamar com o nosso povo. Nosso povo é bom. O senhor não se diz merecedor. Está na própria palavra de Deus que nós colhemos aquilo que plantamos. Se hoje o senhor está colhendo tudo isso, é porque certamente plantou. Eu acolho muito mais do que plantei. Não mereço tanto. Não mereço tanto. Dom Luiz esteve à frente da Diocese de Apucarana até o dia 2 de outubro de 2009, quando a entregou a Dom Celso Antônio Marchiori, numa ocasião única, onde pudemos inclusive registrar a presença dos três bispos da Diocese juntos. Dom Domingos, Dom Luiz e Dom Celso. Dom Luiz viveu seu tempo de emeritude na casa dos agostinianos descalços, na cidade de Bom Jardim, no Rio de Janeiro, até a sua partida para a casa do pai, que se deu no dia 11 de agosto de 2017. Foram apenas quatro anos e cinco meses de episcopado na Diocese de Apucarana, mas que deixou lembranças profundas e queridas em todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com o Dom Luiz. Nosso eterno carinho e gratidão a Dom Luiz Vincenzo Bernetti. E antes de encerrar o programa, eu vou deixar aqui mais algumas palavras dele, praticamente na sua despedida, onde nos mostrou mais uma vez a sua grande humildade. E o senhor lembra que há quatro anos, basicamente, assumiu a Diocese, um lugar desconhecido, de repente chega aqui em tão pouco tempo, conheceu basicamente todas as paróquias, todos os seus padres, vai ficar saudade desse trabalho? Acredito que sim. Acredito que sim, porque eu tive, de fato, esta ideia. Primeiro de agosto, visitei todas as paróquias, todos os padres, e ainda escrevi uma carta, os padres dizendo, gostaria de visitar os colégios. Eu visitei, penso eu, quase todos os colégios. Isso já me deu uma visão certa da Diocese, também da sua riqueza e das suas limitações. Isso me ajudou muito e, sobretudo, da parte dos padres, eu tive o apoio total. Hoje, quero ser mais sincero. Agora, até me emociono. Escreveram coisas de mim que não mereço. Tenho, pelo menos, alguma ideia de mim, que não sou eu, sou eu, mas não mereço os cirurgios que alguns fizeram de mim. Revendo todas essas imagens, podemos ver que tivemos praticamente um santo entre nós, aqui na Diocese de Apucarana. Dom Luiz, certa vez, me falou que entrou para o seminário com nove anos de idade e viveu toda a sua vida terrena, praticamente oferecendo o seu tempo a Deus. Com mais essas imagens, encerramos esse episódio, lembrando que temos tantas coisas boas para relembrar e, principalmente, agradecer. Se vocês ainda não acompanharam toda a série, vai lá na nossa playlist, resgate os episódios anteriores e vamos valorizar a história que a nossa Diocese tem escrito com muita alegria, esperança, fé e gratidão.